vamos falar de beleza mais uma vez hoje estamos aqui na unidade 2 em rio claro né com um profissional muito conceituado na área de maquiagem de cabelo vão falar de dia afonso foi gênero bom todo joia sempre um prazer estar aqui com você né um programa maravilhoso mostrando essa menina linda é bom micro pigmentação acho que tem um monte de dúvida aí todo mundo quer saber é na verdade assim o tempo que a gente mais ouve se dizer é maquiagem definitiva infelizmente é um termo incorreto porque ela não é definitiva é uma maquiagem que na verdade com o passar do tempo ela vai vai desbotando por causa da exposição ao sol enfim outros fatores não podemos falar definitiva na verdade acho que é uma coisa muito sério é grosseira né a pessoa às vezes pensa assim fala poxa vou fazer uma sobrancelha de definitiva nunca mais nunca mais vai sair na verdade não é assim na verdade sai ela vai com certeza desbotar no passar do tempo dos anos tal e vai necessitar de um retoque então assim é vamos colocar como micro pigmentação em média de ela dura quanto mais ou menos loja tem cada pele tem um exato dura mais né tem essa diferença tem peles oleosas pode durar mais peles mais secas e isso o biotipo é fundamental para a fixação do pigmento normalmente quando a pessoa se expõe muito ao sol usa muito produto cosmético principalmente os ácidos de eles removem o pigmento da pele então é a cliente fala assim poxa minha sobrancelha eu fiz e agora já fazem dois anos e meio ela já está pagando normal porque normalmente isso tem alguma coisa ligada ao produto cosmético que ela utilizou nesse período mas também tem aquela que a gente tem uma fixação maravilhosa que dura de cinco a seis até dez anos mas hoje no mercado a gente trabalha com pigmentos que são de melhor qualidade do que os antigos e hoje a gente tem uma uma fixação melhor de que tem fase de idade para senhoras adolescente adulto tem uma faixa etária que é mais procurado para quem é recomendado com certeza temos senhor normalmente a gente oferece mais para aquela cliente que ela não tem mais o fio né que ela perdeu o fio da sobrancelha porque na verdade o que acontece o fio natural ele tem um brilho a micro pigmentação não ela é opaca então assim hoje no mercado a gente sabe que tudo é naturalidade de então assim nós procuramos o que fazer uma sobrancelha que fique o mais próximo do natural então na verdade a faixa etária é para aquelas senhorinhas que já perderam ou se é uma cliente jovem por exemplo tem uma cicatriz que naquele regi naquela região não tem um pelo a gente pode ser micro pigmentado e porque às vezes é uma sobrancelha maravilhosa linda bem espessa só que daí tem uma cicatriz tem uma falha é bastante é recomendável para esse tipo de preço perfil e isso para esse perfil a gente pode conseguir a correção da da cicatriz a gente consegue também por exemplo ela teve um problema ela a vida toda tirou a sobrancelha muito fina e aí o que acontece os pelinhos foram embora ficou muito fino e aí a gente consegue fazer um preenchimento novamente dessa sobrancelha com a micro pigmentação então é bem legal lembrar a luciana é uma cliente nossa que assim você não está vendo a foto aí do antes da luciana como era a sobrancelha dela ela tinha uma sobrancelha bem falhada é o tipo caso que a gente encontra hoje a sobrancelha que foi tirada incorretamente várias vezes aí a gente tem que fazer um pré-desenho a gente usa um aparelho para fazer toda a medição do rosto ver o visagismo qual melhor desenho combina com esse biotipo e aí previamente a gente também conversa com a cliente para ver o que ela também gosta que isso é muito importante porque não adianta falar que olha a gente tem que fazer uma sobrancelha grossa para você que vai ficar muito bonita e ela não gosta cada rosto pede um formato de sobrancelha um olhar e lembrando disso pode valorizar muito pode levantar o olhar certeza a luciana é um caso que você perceber a luciana assim o antes e o depois fantástico assim eu sei que ela está muito feliz porque na verdade assim realmente levantou a expressão do olhar a moldura né do olho é a sobrancelha então isso é importantíssimo para a beleza da mulher então isso vai ser muito bom para ela no dia a dia vai facilitar ela vai ficar muito mais bonita perfeito perfeito estamos aí fácil então vou fazer mais um convite se você tem vontade em fazer uma sobrancelha mesmo que não for de micro pigmentação que seja normal eu sou designer de sobrancelha pode ver eu faço uma análise vou modelar da melhor forma para o seu rosto vai ficar bem legal e sem falar que a gente pode encontrar o dia aqui na unidade 2 em rio claro e também lá em piracicaba então assim agendando com um pouquinho de antecedência né dito podemos também é receber a visita do dia a afonso lá em piracicaba também na unidade 3 ok obrigado é muito simples é você tá agendando é só ligar para a unidade de piracicaba é 3421 7007 e aqui em rio claro na comunidade 2 onde você pode encontrar o dia afonso é 3523 7765 e não esqueça visite nosso site tem várias dicas de maquiagem de penteado de noivas e também até de sobrancelhas lá também né é www genunes.com quero agradecer a luciana que foi um prazer está gravando com ela hoje o dia afonso e toda a nossa equipe né genunes você pode encontrar em rio claro e também piracicaba não se esqueça estamos todas as segundas-feiras aberto para melhor te atender